O que é o presidente da Câmara Municipal? Boa tarde a todos. Quero em primeiro lugar pedir desculpas a todos pelo meu atraso, mas isto não se consegue estar de todo lado. Um obrigado muito grande ao pessoal da Casa do Benfica por terem organizado este evento. Também ao nosso pessoal da Câmara que colaborou e tornou possível o mesmo. E um obrigado especial aos atletas que têm dado e naturalmente vão dar o seu contributo para que o Conselho da Amdova, dia após dia, siga em frente. A nossa estratégia municipal, naturalmente que é abraçar um pouco todas as modalidades, é abraçar um pouco todos os eventos, é tentar de uma maneira muito simplista, mas muito profissional, enquadrar o associativismo naquilo que é a gestão diária, da produção, de riqueza e economia para o Conselho. Nós gastamos muito dinheiro em associativismo, sabemos que mesmo assim não chega, mas sabemos que esse é um investimento, não é um gasto. Porque cada clube, cada associação que está lá fora, que vive cá dentro, mas que vai lá para fora, leva o nome da Amdova, traz pessoas à terra, traz atletas, traz as esposas, os filhos, traz inovação, traz ideias, e isso é investir no nosso presente e no nosso futuro em termos de Conselho. Claro que a Câmara Municipal, a Junta de Fereguesia e todas as entidades estatais, não são suficientes para conseguir suportar os custos de uma casa do Benfica com o atletismo do ITT, ciclismo, etc. Também não conseguimos suportar os custos de outros clubes, não conseguimos suportar os custos dos grupos corais, dos grupos de dança, dos grupos de teatro, mas certamente contribuímos e contribuímos muito. E essa é precisamente a estratégia. É abraçar um bocadinho todos, tratar todos de igual maneira, e depois esperar que, tal como aconteceu nos primórdios da ciência com as leis de Darwin, que algumas espécies foram sobrevivendo e outras conseguiram sobreviver a sério e outras desapareceram, esperamos que cada equipa, cada associação, cada modalidade, siga o seu caminho, tenha o seu caminho próprio, consiga conquistar o seu mercado, o seu cantinho no Conselho, o seu cantinho no país, na modalidade, no desporto, na educação, na cultura, e de alguma maneira façam o contributo para que o município de Almodovar, e todos nós que cá vivemos, tínhamos todos o grande orgulho de ser almodovarenses, porque ouvimos no jornal, ou vamos lá fora, ou vamos a Lisboa, ou vamos a qualquer parte, e há sempre um bocadinho de nós lá fora. Há sempre uma equipa que chegou mais longe, há sempre um atleta que ultrapassou as expectativas, e há sempre um nome que eu acho que é o mais importante para um gestor do município, que é o nome Almodovar. Neste caso, todos vocês, naturalmente, fazem o mesmo esforço que eu faço, eu tenho o prazer e o privilégio de ter sido escolhido para, de alguma maneira, gerir esse privilégio, essa ação, essa estratégia, para que o nome chegue mais longe, mas sozinhos na cama não fazemos nada. Se não forem vocês, os atletas, as associações, a população em geral, a ajudar-nos a levar e a elevar o nome de Almodovar em todas as áreas, desde a área económica à área desportista, naturalmente morremos na casca, com muitas espécies que não se agregaram e não se juntaram a outras para sobreviver. Portanto, meus amigos atletas, é um grande orgulho, eu não posso dizer isto, mas digo de qualquer maneira, porque abraço todos de igual modo, quando corto o braço, a mão, sai vermelho, e com muito orgulho também, mas independentemente desta tendência benfiquista que eu tenho, e peço que vocês também têm, senão, certamente, não estariam tanto tempo na equipa. Desejo as maiores felicidades à equipa do Benfica, como desejo a todas as equipas do Conselho da Almodovar, que todas sejam e cheguem longe, hoje, por acaso, posso dizer-vos que também vou ver um jogo do núcleo do Sporting da Évora, portanto, estou onde tem que estar, com quem posso estar, onde posso estar, para mim são todos iguais, mas, naturalmente, desejo a maior sorte, o maior esforço, porque vocês não estão a trabalhar só para a Casa do Benfica, vocês estão todos em conjunto a fazer o mesmo que eu faço, estão a trabalhar para a Almodovar. Bem, Ángel, muito obrigado. Por último, posso chamar novamente o Ricardo Jacó, Presidente da Casa do Benfica da Almodovar. Obrigado. Obrigado.